Como até o Josias estava falando aí de tanto xingamento que ele já fez, o que ele esperava que Gilmar falasse para ele nesse encontro? Fabíola, ele esperava exatamente isso. A verdade é o seguinte, o Moro se humilhou a Gilmar Mendes com medo da prisão. Esse é o fato. O Moro sabe que ele é praticamente já um ex-senador em exercício, independentemente do resultado do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que o que pode fazer é simplesmente postergar a análise pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o que vai valer no final das contas. E no TSE, a situação do Moro é difícil, é muito difícil. Então, como já comentamos aqui várias vezes, ele já é um ex-senador em exercício para muitos colegas no Congresso Nacional. Está preocupado, nesse exato momento, com os dobramentos, exatamente, de abertura de um processo criminal a partir das decisões do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele se humilhou, o Moro se humilhou para Gilmar Mendes, com medo do Xelindró, com medo da prisão. E nesse sentido, depois do furo da Mônica, e aí, como você mesmo falou, alguns colegas foram atrás, e a narrativa do Guilherme Amado, nosso colega do Metrópolis, com relação a essa conversa dos dois, é sensacional. Até também, completando o que a Fabíola colocou, ele chegou e falou, o Gilmar para o Moro, certa vez, Sérgio, né? O Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, veio aqui ao meu gabinete e disse orgulhoso que havia sido ele quem havia ido a Curitiba convidar você para ser ministro do Bolsonaro. Eu disse a ele que talvez ele não tenha percebido, mas eu consegui tirar você de Curitiba, ele deveria colocar no currículo. Foi certamente um dos maiores feitos dele no Ministério, ou seja, tripu de hoje o mar diante, segundo ele, de um sorriso amarelo de Moro, né? O ponto é o seguinte, a narrativa, a descrição da conversa aqui pelo Amado é tão, na verdade, é tão completa, né? E aí, ponto para o nosso colega, que isso aqui certamente foi gravado, né? Algum interlocutor gravou, né? Ou um dos dois que estavam lá no meio da conversa, porque isso aqui está ips liter do que aconteceu, né? Na conversa entre ele. Você faltou a muitas aulas, Sérgio. Curitiba não te ajudou em nada. Aproveite que está no Senado e estude um pouco. Biblioteca do Senado é ótima. Você deveria frequentar. Então é o seguinte, o Moro levou a sua parcela de humilhação. Ele sabia. Até porque é o seguinte, vamos colocar da seguinte forma, né? Se ele achava que seria tratado de forma cordial e republicana, procurando pelo Gilmar Mendes, depois de ter falado tudo o que falou do Gilmar, né? Ele tem problemas de cognição, né? O ex-juiz, ex-ministro, senador Sérgio Moro, aí teria problema grave de cognição ou de interpretação da realidade à sua volta. Eu estou dourando a pílula para não usar uma palavra, né? Que já foi usada, inclusive, por outras pessoas, por cineastas, por pessoas que eram próximas ao Moro e depois se decepcionaram. O fato é que ou ele realmente tem dificuldade de perceber a realidade à sua volta ou ele foi entregar a sua dose pessoal de humilhação no intuito de que o Gilmar, a partir deste momento, criasse com ele uma ponte de diálogo e de conversa para tentar fazer aquilo que ele se preocupa no horizonte. Eu acho que não é nem mais a perda de mandato. Isso aí está além dele. Se depender do Alexandre de Moraes, se depender da composição atual do TSE, não a partir de julho, mas a atual do TSE, ele perde o mandato. Então, a preocupação dele é ele perder a liberdade neste momento. Muito bom aí, gente. Isso que é o sabor desses encontros e das colunas. Obrigada, viu, Mônica, por esse furo. Vamos lá, gente. Vai trabalhar que ela vai trazer outros furos. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo, rainha. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Bom dia. Bom dia. Mônica Bergamo correndo de um lado para o outro. Repórter de Josias de Souza, né? Ele já contou essa história aqui. Quando ele contratou Mônica Bergamo e colocou ela ali na coluna de Mônica Bergamo. Muito bom, Josias. Mas esse encontro do Gilmar, as pessoas estão aqui comentando, falando assim, gente, por que o Sérgio Moro não para de surpreender, né? E aí a gente acabou nem falando do julgamento, né? Pediu vista, né, Josias? Quando que vai ser retomado agora? Qual vai ser a sequência? Vai ser retomado na segunda-feira, né? O presidente do tribunal disse ter a expectativa de que possa concluir esse julgamento na própria segunda-feira. Ele até mencionou o fato de que vem aí o final de semana, né? Como que instou os ministros a analisarem, né? Há um voto a favor da cassação do Sérgio Moro e chegou-se a um empate na sessão de ontem, um voto contra a cassação, né? A favor da cassação foi o voto do relator Luciano Carrasco Falavinha e contra a cassação, o juiz que votou ontem, que foi um juiz indicado pelo Lula. Essa composição dos tribunais regionais eleitorais, ela segue o princípio da lista tríplice, né? Forma-se uma lista tríplice no TRE, essa lista é encaminhada para o TSE e uma vez avalizada vai para o presidente que escolhe o representante que ele acha mais adequado. E o Lula escolheu dois. Um deles foi esse José Rodrigo Sade, que votou ontem pela cassação do Sérgio Moro. Então nós estamos ali, Fabiola, como a gente disse ontem, esse julgamento ganhou uma aparência lotérica lá no TRE do Paraná. O miolo da controvérsia hoje é a definição de quanto o Sérgio Moro gastou na pré-campanha presidencial dele. O PL e o PT, que são os autores dessas ações, apresentaram valores muito discrepantes, 6,7 milhões e 21 milhões de reais, respectivamente. A defesa do Moro apresentou uma cifra michuruca, 141 mil reais. E o Ministério Público, que é a favor da cassação, que pede a cassação do Sérgio Moro, aferiu essa despesa de pré-campanha em 2 milhões de reais. Esses 2 milhões correspondem a 40% do que seria permitido gastar o teto da despesa dos candidatos ao Senado lá pelo Paraná. Então o Ministério Público sustenta que houve abuso do poder econômico na pré-campanha, porque esses 2 milhões deram um diferencial ao Sérgio Moro que os outros candidatos não tiveram. E aí o relator do processo, o Falavinha, como a gente já noticiou aqui, ele decidiu considerar só as despesas feitas lá em solo paranaense. Aí reduziu esses 2 milhões a 224,8 mil reais, o que seria 5% do teto no Paraná e que para ele não constitui nenhum abuso. E o juiz Rodrigo Sade, que votou ontem, ele encampou a cifra do Ministério Público, disse que não interessa se a campanha do Moro foi feita em São Paulo, a pré-campanha, em Brasília, não importa o referencial geográfico, o que importa é saber se ele gastou demais, se ele gastou mais do que os outros candidatos puderam gastar na disputa lá pela cadeira de senador. Não importa também para o juiz, esse Rodrigo Sade, se o Moro tinha ou não a intenção de disputar o Senado pelo Paraná depois de frustrado o projeto presidencial dele, importa saber se teve gasto, se esse gasto foi excessivo e ele considerou excessivo e votou pela cassação. Tem uma frase muito curiosa dita por esse juiz, Fabiola, o Rodrigo Sade, ele disse que na opinião dele o Sérgio Moro está estrelando um filme com o objetivo eleitoreiro, essa foi a expressão do juiz, o Sérgio Moro estrela um filme com o objetivo eleitoreiro desde o dia que ele saiu da Lava Jato para se transferir para o cargo de ministro da Justiça do Bolsonaro. Então tem todo um esforço para tentar caracterizar esse julgamento como algo técnico, que estão se discutindo ali só uma questão de despesa eleitoral, mas a verdade é que o pano de fundo desse julgamento é mesmo a atuação do Sérgio Moro como juiz da Lava Jato. E aí, evidentemente, há material que justifica a discussão sobre a cassação do mandato dele, mas todo mundo está ali na prática olhando para esse pano de fundo, o Sérgio Moro. E ficou muito evidente também na sessão de ontem que o Sérgio Moro imaginou que tinha comprado lá atrás um bilhete premiado, quando ele saiu da 13ª Vala de Curitiba para virar político, e ele agora está vivendo aí com esse temor de que aquilo que parecia aos seus olhos um destino acabe virando fatalidade mesmo, Fabiola. Ai, ai.